A gente estava inclusive conversando agora há pouco com relação a esse caso, esse tiro teria se dado aí por o dono de uma distribuidora que foi preso logo em seguida, poucos minutos depois aí próximo do local. O tenente está aqui comigo para falar com a gente com relação a isso porque assim, choque chegou imediatamente lá no local, não demorou muito inclusive para prender esse homem e o outro, segundo ele o primo, o dono da distribuidora e o primo para quem ele tinha entregado a arma utilizada no crime, né? Boa noite, tenente. Boa noite, boa noite Silvia, boa noite a todos. Sim, o choque é assim que recebeu a notícia desse fato, deslocou até o local onde encontrou a vítima ainda acordada, consciente e repassou para as equipes as características e o possível autor. Então as equipes aí de pronto iniciaram as diligências aí na tentativa de localizá-lo e nas proximidades ali do local onde o pai dele possui uma distribuidora de bebidas, ele foi localizado e após ali uma breve conversa com as equipes, ele contou todo o ocorrido e o local onde ele omiziou a arma. Agora a gente está mostrando ali, tenente, além dessa arma encontrada, né? Um revólver calibre 38, os policiais também encontraram um simulacro ali também junto com essa arma. Ele chegou a dizer por que teria dado esse tiro, a polícia encontrou as munições, inclusive uma só deflagrada. Ele informou que ele teria ido à casa da vítima para negociar uma possível obra, ia realizar uma obra na casa da vítima. E durante essas tratativas eles se desentenderam e ele tomou essa arma, esse revólver da vítima e efetuou o disparo. Agora, tenente, a polícia agiu muito rápido, né? Inclusive no local lá, nas imediações mesmo, foi que o choque conseguiu localizar esse autor. Sim, como a vítima ainda estava consciente, ela conseguiu passar as características e o nome do autor. E, de forma de posto a essas informações, realizamos patrulhamento nas imediações e conseguimos localizar o suposto autor próximo da distribuidora de bebida do seu pai, que era tudo ali na mesma região. Parabéns à equipe de choque, Silvio. Olha, só voltando, você falou agora há pouco com relação ao estado de saúde, a gente tem, inclusive aqui mesmo, o paciente, ele está entubado e sedado ainda. E o estado geral de saúde desse paciente é, sim, considerado ainda grave, viu, Silvio? Silvio.